Você sabe para que serve o suspensor de eixo do caminhão? Um dos acessórios mais utilizados no transporte de cargas é o chamado suspensor de eixo. A função desse dispositivo é manter o eixo do veículo elevado quando o caminhão está sem carga. Esse sistema possui as seguintes vantagens. Economia dos pneus do eixo levantado. Economia de diesel, pois reduz a resistência ao rolamento do conjunto. Redução do arraste lateral e da demanda de tração nas curvas. Acionar o suspensor na condição com carga não é recomendável, pois sobrecarrega a suspensão dos eixos fixos em contato como o solo. Isso pode exceder os limites técnicos especialmente dos pneus e do eixo, além de ser extremamente prejudicial para o pavimento.